Música Alberico, Everton e Mallory São os batedeiros novo Que eu apresento pro povo E quero que o povo adore Amigo Alberico, não chore com a valorização Amigo Alberico, não chore com a valorização E é em primeira mão Que pra o povo eu exponho Realizasse teu sonho de tocar no davão Música No Samba Curto Vou dizer nesse local No Samba Curto Vou dizer nesse local Pra ter nesse pessoal Do adulto A menina O garfinho Do rabo fino Subiu pra especial Música Eu me lembro que esse meu gavião E eu me lembro que esse meu gavião Servia de soltação nessa glória do goitá E quem manda dele tá servindo de mandação No carnaval No carnaval uso um sapato apertado No carnaval uso um sapato apertado Com ele estando arretado Piso com raiva e expresso Na cabeça e no pescoço De babapim de ametral No carnaval uso calça de modelo No carnaval uso calça de modelo A etiqueta e o seu Que tem na calça balada Com prova que foi comprada Na loja Riachão No carnaval uso uma camisa bela No carnaval uso uma camisa bela A beleza que tem nela se parece um pergaminho Deixando os mestres verdinhos Querem doer e gravar ela No carnaval uso um sapato apertado No carnaval uso um sapato apertado No carnaval uso um sapato apertado No carnaval uso um sapato Caro do jeito que tá Mestre nenhum tá comprando Mas fica aí cobiçando O que é comigo buscar No carnaval uso um sapato No carnaval uso um sapato de lata, com a corrente de prata, o céu é sempre moderno, e com ele é para o terra do meu barulho. No carnaval o senhor pega lá preta, no carnaval o senhor pega lá preta, que eu carrego na maleta para garantir seu zelo, bonita, feita o edelo, em pesada, feita o marido. No carnaval tem muito mestre novinho, no carnaval tem muito mestre novinho, todos cantam direitinho e são feras no repente, mas não dão nada na frente desse peito aletinho. Na região tem muito mestre inovado, na região tem muito mestre inovado, alguns deles são galhado, babapito e peça ruim, mas se aparecer pra mim eu meto cá, sempre mato. Tem muito mestre velho que quer humilhar, tem muito mestre velho que quer humilhar, mas quando tenta pegar novinho que rasga a folha, fica torto com o chinolo e da pizza que o meu vinho da manhã. Tem muito mestre velho que quer humilhar, tem muito mestre velho que quer humilhar, mas se tem muito mestre velho que quer humilhar, porque canta e não renova e o povo diz com razão, essa velha geração não tá aguentando amor. O povo que tá presente agradeço com carinho. Ao povo que dá presente, agradeço com carinho Mas foi colocar os mestres para cantar um pouquinho Se inscreva no canal Se inscreva no canal Com o Ceará e com o Dedê, conversei pela internet Com o Ceará e com o Dedê, conversei pela internet Disserão que estão comigo em 2017 Disserão que estão comigo em 2017 Se inscreva no canal E para seu Pio Anácio Um abraço nesse segundo E para seu Pio Anácio Um abraço nesse segundo Vem mais animado que esse E para seu Pio Anácio 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 Outro abraço, arnão de glória, caboclo da minha nação Que além de ser bom caboclo, é vaqueiro também Que além de ser bom caboclo, é vaqueiro também Que além de ser bom caboclo Que além de ser bom caboclo, é vaqueiro também Que além de ser bom caboclo, é vaqueiro também Que além de ser bom caboclo, é vaqueiro também Que além de ser bom caboclo, é vaqueiro também Que além de ser bom caboclo, é vaqueiro também Que além de ser bom caboclo, é vaqueiro também Que além de ser bom caboclo, é vaqueiro também Que além de ser bom caboclo, é vaqueiro também Que além de ser bom caboclo, é vaqueiro também Que além de ser bom caboclo, é vaqueiro também Que além de ser bom caboclo, é vaqueiro também Que além de ser bom caboclo, é vaqueiro também Que além de ser bom caboclo, é vaqueiro também Que além de ser bom caboclo, é vaqueiro também Que além de ser bom caboclo, é vaqueiro também Que além de ser bom caboclo, é vaqueiro também Que além de ser bom caboclo, é vaqueiro também Que além de ser bom caboclo, é vai viver Se notou se vire para glória Pra ele eu faço a campanha Eu vi nada, vi pra glória Pra ele faço a campanha Feliz, fica a invadar aqui Com certeza ele ganha Feliz, fica a invadar aqui Com certeza ele ganha Música Eita que terno arrojado Esse aqui tocaria Com terno bom desse jeito Eu canto a noite todinha Com terno bom desse jeito Eu canto a noite Eita que terno bom desse jeito Com terno bom desse jeito Com terno bom desse jeito Eita que terno bom desse jeito Mas você vai poder em cima Tchau, tchau. Tchau, tchau. Minha fã de carturinha Ela renasceu pra ser Minha fã de carturinha Minha fã de carturinha Minha fã de carturinha Minha fã de carturinha E a chave da prefeitura Sai das suas mãos com fé E a chave da prefeitura Sai das suas mãos com fé Vem outro, não sei quem é Nada em aquele lugar Era pra se eternizar Prefeito de Nazaré Minha fã de carturinha E para São Paulo mandar um abraço com carinho E para São Paulo mandar um abraço com carinho Tome uma chá bonita, viu? Do seu peito é ladinho Tome uma chá bonita, viu? Do seu peito é ladinho Tome uma chá bonita Eu estou muito contente porque nada está aqui Eu estou muito contente porque nada está aqui Mas a pessoa também viu Que o povo quer lhe ouvir A pessoa também viu Eu estou muito contente porque nada está aqui Eu estou muito contente porque nada está aqui